Qual é o tipo de comportamento, o processo ideal para a sua defesa? Uma defesa forte, uma defesa de embarcação forte e alta ou uma defesa ágil e velocidade? Equilibrar as duas. Boa tarde. Não dá para fugir de ser só de uma forma. O futebol não consegue ser só de uma forma. Eu não consigo ver um processo de organização, de cobertura, que a linha de quatro tem essa situação. E o processo defensivo não é só de seus defensores, ele é do conjunto, ele é da equipe. A equipe se defende, a equipe ataca. Aquele princípio que eu falo, que tem que atacar em número de jogadores mais do que sistema, também serve no processo defensivo. Tietchan, boa noite. Boa noite. Quando você se apresentou, quando você se acertou com a seleção, você deixou bem claro que se dirigiu até a sede da CBF e a perna estava tremendo. Para quem vai ser sua última ligação? Não era esse trajeto hotel, estádio? O que você quer ouvir da sua esposa? O que você quer ouvir da sua filha, dessa sua estreia? E você vai dormir essa noite? Eu vou dizer para você que estou muito mais em paz, ansioso ainda, mas muito mais tranquilo. Por quê? Porque todo aquele processo de preparação, ele vem no dia a dia acontecendo. Aquelas relações que são as relações humanas de conhecer, de conviver, de saber do atleta, de saber com o atleta o que o técnico pensa, o que ele fala, o que ele faz, o que ele diz, que tipo de trabalho ele vai a campo, ele de alguma forma já se conduziu. A gente tentou potencializar isso em relação aos trabalhos, em relação aos vídeos, em relação às conversas. Muito mais tranquilo, mas confesso, ainda ansioso também. Titi, você certamente conhece o Equador e o Gustavo Quintelos, mas o Gustavo Quintelos não tem ideia do Brasil do Titi, porque ele ainda não jogou, os treinos também não foram abertos. Durante quanto tempo no jogo isso faz efeito? Quanto tempo de vantagem você acha do jogo que você vai ter para o seu adversário não te conhecer ou não conhecer a seleção com o São Paulo? É difícil eu responder, é difícil eu responder. Eu vou pegar uma parte de uma entrevista, se essa entrevista foi real e fidedigna dele, dizendo assim que iria levar vantagem em função de eu ser um técnico novo com a seleção e que o processo de organização dela ficava prejudicado. Isso é uma parte da verdade. A outra parte dela é que também ele não vai ser sabedor das características, daquilo que a gente tenta montar ou moldar em relação à equipe. Talvez aí possa se equilibrar as minhas situações, vantagens ou desvantagens. Titi, aqui atrás, Titi, a expectativa é a seguinte, você comandou dois treinamentos fechados e quando nós entramos deu para haver uma formação de time. Esse time é o que vai jogar, você fechou os treinos mais aquela rola parada, aquela movimentação diferenciada ou você fechou para esconder mesmo a escalação grande? Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casimiro, Renato, Paulinho, William, Gabriel Jesus, Neymar. 2ии. 3аци��ais. 3. Vou pegar. Obrigado. Obrigado. A gente traz, em relação ao trabalho anterior, também um legado de capitania, de jogadores que são importantes, que são respeitados pela sua conduta, pela sua forma de ser, como exemplo, dentro e fora do campo, o Miranda tem esse perfil, assim como tem uma série de outros jogadores, e que possivelmente, em outras partidas, aí tem uma série de outros jogadores que vão também assumir a responsabilidade de capitania, de dividir a responsabilidade de ser um protagonista também em termos de liderança. Eu digo assim, qual é que é a ideia, eu entendi? E esse é um segundo plano, é um plano B, também de ajuste tático, mas o que o treinador da seleção brasileira procurou fazer? Para que a gente compreenda, para criticar ou elogiar, ver os atletas, onde eles jogam nas suas equipes, que sistema e que posição e função eles exercem. Com exceção, talvez, do Gabigol, do Gabriel, que pelo fato dele ter jogado bem na seleção, como 9, como jogador de referência, ter feito gol e ter tido boas participações, eu trouxe também com essa possibilidade. O Gabriel Jesus, ele é o goleador do campeonato brasileiro, jogando como um jogador terminal. O William, onde ele joga? Neymar, onde ele joga? Renato, onde ele joga? Paulinho, onde ele joga? Casimir, onde ele joga? Marcelo, onde ele joga? Miranda, onde ele joga? Essa é a minha ideia, dar posição, função, para os atletas. E aí ter sempre seis numa ação ofensiva. Isso como ideia não é minha, da maioria dos clubes brasileiros, de onde eles jogam. Seis numa ação ofensiva. Como o Guineiros não tem base do seu time, que vai ser o primeiro jogo, se ele, por exemplo, resolveu passar esses últimos dias, assistindo vídeos do Corinthians do ano passado, ele pode ter tirado uma boa ideia do que ele vai ter pela frente ou vai quebrar a cara? Se ele assistiu o Corinthians, ele vai ver o Renato, mas ele vai ter que assistir o Chelsea, ele vai ter que assistir o Real Madrid, ele vai ter que assistir os outros todos, porque os jogadores nas suas, vai ter um trabalhinho também, basicamente, respeitando as posições onde os atletas jogam nos seus clubes. Essa é a ideia. Eu, se fosse atleta, eu me remeti a isso. Se eu fosse atleta, se fosse para a seleção, não tive essa oportunidade. Mas eu gostaria que me dessem assim, me coloca onde eu me sinto bem. Aliás, o Zagalo falou isso para mim. Diz ele assim, um dos grandes desafios é nós sermos simples, colocar o jogador no seu lugar, onde ele se sente confiança, onde ele joga, onde é o seu melhor desempenho. Esse é o outro estágio, é o estágio de equilibrar setores, sim. Aí é um desafio maior que, infelizmente, o técnico da seleção não tem tempo de treinar, mas procura ajustar. Tite, já estou direito aqui. Boa sorte, principalmente com o trabalho. Obrigado. Sobre essas diferenças que tem na equipe e na seleção, você mesmo, portanto, seria uma dificuldade, teria que se adaptar um pouquinho. Como é que foi para você entregar uma lista de reforços de 23 homens e receber essa lista inteira? A sua aborrogação é a lista de reforços do técnico de seleção, né? Como é que foi a gente receber essa... Chamar os 23, receber os 23, e esse seu primeiro trabalho com seleção brasileira, seria o deputado, toda essa adaptação aí, já que é o primeiro momento à frente da seleção brasileira, gente. Olha, eu não vou ficar organizando as minhas ideias para falar aquilo que eu sinto, cara. Eu vou dizer o que eu sinto dos atletas. Um orgulho muito grande de vir para a seleção, um prazer muito grande. E vou dizer, e não estou falando isso como demagogia, e a maior motivação deles é poder fazer um bom jogo, jogar bem e ter um bom resultado. E ter o reconhecimento de vocês na imprensa, ter o reconhecimento do técnico, ter o reconhecimento do garoto que vem. Isso é o que fascina. Então, isso eu olhava e digo, pô... E aí no contato, no dia a dia a gente vê, e aí na conversa que a gente teve, e é uma relação pessoal que vai ter. E não só com eles, mas com a staff toda. Vinícius, a gente conversou com todos nós. E quanto a gente tem de desafiador, de tão curto espaço de tempo montar a equipe, formar a equipe. Tires, cinco técnicos que estão estreando nessa sétima batalha. Brasil, o Museu, o Sônia, a Paula lá na Argentina, o Arce, lá no Paraguai, Bolívia e o Pérez Velho, começa uma nova eliminatória, talvez? Lamentando que o Chile já trocou? Desafios para nós, sim. Então, não dá para ficar... Lamentando é desafiador, é oportunidade. Da mesma forma, eu sei que jogar aqui, nós estamos enfrentando um adversário onde tem quatro pontos de diferença conosco. Que nos merece o respeito. Mas nós temos também a grandeza e a ambição de fazer um grande jogo aqui. Independentemente de estar assumindo, independentemente desse curto espaço de tempo. E daí, por esta vez, na cama. O que é o Equador que espera amanhã do Equador no partido? E se por altura do equipe, dosificará, manejará as energias brasileiras? Manejaram os tempos que agora estão obrigados a acertar? Não tem como manejar, não tem como articular no momento que a bola estiver em jogo. A intensidade dos movimentos e o nível de concentração tem que permanecer o mesmo. Entendo que o Equador vai acelerar o jogo, sim. Porque é uma característica fazendo valer daquilo que é o seu local. Assim como nós, quando jogarmos em casa, a gente vai fazer valer a normal e natural. Compete a nós, estrategicamente, tentar equilibrar isso. Como eu não vou te dizer. Kiki, aqui. Raguai, é um prazer do norte. Desde o professor Marcaro, o que está aqui, o mundo se falou em altitude. O que é que você e a nova comissão tem, o que é trabalhador em relação ao altitude e como a seleção deve se comportar a 2.850 metros? A velocidade da bola, ela tem uma constância, ela é maior. Eu não vou falar cientificamente aqui do porquê. E ajustes em relação a isso, passe no pé e jogar em dois tempos. Para que haja o domínio e depois. São dois detalhes técnicos que são fundamentais. Porque se tiver a bola no espaço, tu não vai pegar o time dela. Daqui a pouco ela vai correr, tu não vai ter a condição de chegar. E a adaptação fisiológica, eu acho que o Fábio já falou. Médico, em termos clínicos, já passou também. Claro que é uma primeira vez. Claro que é uma expectativa muito grande. Eu sou um ser humano tal qual todos vocês são. E não me eximo disso. Só que eu preparei minha vida toda para chegar nesse momento. Eu trabalhei muito para chegar aqui. E valorizo muito a minha chegada aqui. Respeito os outros lados. Agora tenho minhas ambições profissionais. Nós temos. Respeitamos e queremos que seja um grande jogo. E é isso que a gente vai querer proporcionar amanhã. Só 10 vezes que eu vou passar aqui na frente, por favor. Dois horas. Bem, Tito. Bem. Tito, até hoje, já faz acho que 4 anos, pelo menos, estou até hoje na sua conta, e aí você pode dizer se justamente ou não, está saindo precoce de Marquinhos do Corinthians. Muita gente te cola por isso. E nos comentários aqui, ah, a gente vai colocar o Marquinhos como titular, depois de ter deixado ele sair do Corinthians. E, além de você falar sobre Marquinhos, e além desse etapa que eu já estava levando várias vezes, eu queria saber se ele se tornou um jogador melhor do que ele. Vocês todos imaginavam a América. Você viu ele no Rio, do crescimento que ele teve na Europa. e de que maneira ele se encaixa? Por que ele é melhor para essa posição do que os outros foram colocados, por exemplo? Eu entendo ali a tua pergunta, mas eu respondi, ela vai dar margem para diz que me diz que para... Eu já passei essa idade. Não tenho esse objetivo, eu tenho é de um grande jogador, que nasceu no Corinthians, que fez uma taça São Paulo extraordinária, que eu lancei. Na verdade, é que eu lancei. E que na sequência teve uma sequência profissional, aí todos, aí... Eu só vou dizer uma coisa, eu não sou manager. Eu não vendo e não compro ninguém. E eu não peço para comprar nem para vender ninguém e para estabelecer preço e valor de ninguém. Isso não é minha atribuição. Isso não é atribuição de técnico. Pelo menos eu, não faço isso. Nunca fiz, não faço e não vou fazer. Desculpa. Titi, você tem uma certa inteligência já de cunho, de muitos anos, acostumado com a pressão do governo, cobrante, reputável, e a gente não vai, a torcida que cobra, a diretoria, é que nasceu isso é um dos principais diferentes. O governo é muito inteligência e sempre... O que traz? Não parece um dos projetos, não é? Você acredita que você está enxergando, você está vivendo, um certo acordo, um par de todos os lados, você acha que está acontecendo isso? A sua chegada, seja de crítica, seja de torcida, você tem enxergado isso, o escritório de alguém, você acha que isso está acontecendo? Por que você favorece esse tipo de trabalho? Desde o início da minha carreira, eu recebi uma foto do Guarani de Garibaldi, eu bem jovem como técnico, e eu convivi a minha vida toda com essa pressão. A necessidade do resultado, ela foi lá, a minha cobrança interna, ela permanece a mesma, a diferença é, eu volto a dizer, que hoje mais de 200 milhões de pessoas e acompanho e torço, eu sei da minha responsabilidade, mas sei que eu tenho que ficar focado no meu trabalho, se eu ficar atento a agradar a todos, eu não vou agradar a ninguém, então, tem uma forma de trabalhar, tem um jeito de trabalhar, e procuro ser assim, autêntico, dessa forma, sabendo que muitos não vão gostar, outros daqui a pouco sim. Gente aqui, o Guarani, o trabalho, você está passando, o trabalho de construção de um gínero, por exemplo, a favor da qualquer técnica, agora, essa construção, ela pega uma seleção, que não está bem colocada, nas animatórias, que deve ser absorvido em uma copa aberta, e eu desde vejo muito, eu gostaria de ficar nessa situação, como é que, você viu, nesses três dias, a resposta desse grupo, para esse trabalho de construção, diante de uma situação, que por hora, é o seu horário. Sim, quando eu falei assim, que eu tenho que me adaptar a esse momento, e que não adianta ficar procurando o ideal, esse é o momento, essa é a oportunidade, potencializar o tempo, e ele foi feito, nas relações pessoais, nos trabalhos de vídeo, nas orientações, e na organização tática, esse foi o sentido, por vezes, de fechar o treinamento, ele teve esse componente também, porque uma coisa, são os nomes, a outra, são os movimentos, está falando aí, vai liberar os dois laterais, atacar ao mesmo tempo, ou tu vai, fazer um só, sair, o outro, vai botar, três atacantes, deixar eles, ou tu vai fazer flutuação, vai tentar fazer esses ajustes, também levando em consideração, aquilo que eles fazem, nos seus clubes, e aí, aquela, aquela pergunta linkada, de que, como é que vão ser os setores, se tu tentar harmonizar, esse foi o grande desafio nosso, Cleber, esse foi o grande desafio nosso, tentar harmonizar, e ao mesmo tempo, passar um pouquinho de tranquilidade a eles, é fundamental, é fundamental, em cima de toda a pressão, da nossa posição, nós não estamos, numa posição, que nos deixe confortáveis, e confiantes, nós precisamos jogar, um futebol consistente, para no final, de um trabalho, ele poder ser bonito, ser plástico, são etapas, é inevitável, é inevitável, nessa situação. Kiki, boa noite. Você teve apenas, três treinos, tem o suficiente, para você passar, todos os seus conceitos, de jogo, para um grupo, de 23 jogadores, nesses três treinos, qual foi o seu, principal objetivo, o que você mais, espera, que os jogadores, tenham absorvido? Alguns conceitos, que são meus, eles são, de muitas equipes, do futebol brasileiro, e das equipes, europeias, onde eles jogam, por exemplo, eu falei em atacar, com seis, o Palmeiras, líder do campeonato, ataca com seis jogadores, a segunda equipe, o Atlético Mineiro, ataca com, a segunda colocada, ataca com seis jogadores, ele varia, os dois médios, prendendo com os dois laterais, avançados, e essa, outro prende o lateral, com o primeiro médio, e dois zagueiros, e libera, um outro meia, para chegar, o Real, ele faz, três centrais, dois lados, um enfiado, o Liverpool faz, um, três centrais, dois de lado, um de flutuação, um pivô, o Barcelona faz, três centrais, dois de lado, um flutuação, um centro, então, é, e, ter aquilo que a nossa, posse de bola, triangulação, seis para atacar, sim, mas, futebol construído, mais apoiado, com o jogo mais apoiado, professor Tito, boa noite, boa noite, eu tenho respeito, muito grande, porque tu não falou comigo, da boca para fora, tu falou com o coração, eu tenho respeito, com o coração, o senhor desvilei, o pessoal, o senhor devolveu a ética, o pessoal brasileiro, e por isso, nós somos muito grátis, nós vivemos um momento, de autofagia, o pessoal brasileiro, não acredita em nada, nós jornalistas, passamos até, de dificuldades, para mostrar alguma coisa, o senhor entende, que os resultados, dos Jogos Unidos, a verdade, e agora, com a sua entrada, quase que inânimo, o senhor é um candidato, a presidente do país, isso vai ajudar, e vai recuperar, esse alto partido, do Brasil, primeiro, eu quero dizer, que sou um cara, com um monte de defeitos, mas que não tenho vergonha, em assumir, seus defeitos, e tentar corrigir, agora, tem bastante, muito mais do que tu imagina, a grande, legado, que toda a seleção olímpica, nos deu, foi um espírito, de equipe, muito forte, se nós conversamos, foram sete convocados, teriam outros jogadores, que poderiam ter sido convocados, o Luan, fiquei até a última hora, dizendo, porra, cara, mas é só 23, né, o Wallace, então, tem uma série de jogadores, mas o que que trouxe, o que que busca, da equipe formada, da seleção, um espírito, de equipe, competitivo, muito forte, em que daqui a pouco, se o erro do companheiro, acontecesse, estava alguém lá, e esse alguém, era o maior astro técnico, e que mostrou ser, que foi o Neymar, fazendo ações, de pressão, tal qual o primeiro gol, contra o Lourdes, ou de compensações, que faz parte, quem faz parte, de equipe, sabe, que para o comentarista, para o locutor, você tem que ter, todo um grupo, de trabalho, que te dê essa condição, o maior legado, que a gente traz, é esse, depois a individualidade, vai aparecer, depois o talento, aparece, ora um, ora outro, mas esse espírito, de equipe, a gente quer, para ser um exemplo, para o garoto, para dizer, pô, dá para trabalhar em equipe, dá para a gente, dá para a gente, dá para a gente, dá para a gente, crescer, dá para a gente, aparecer cada um um pouquinho, a gente tem um pouquinho, de orgulho próprio, sim, não sei se autoestima, que lá, eu não sei o que dizer, mas, a gente quer ser reconhecido, eu quero, eu procuro isso, nós todos, e trabalha em equipe, que depois vem, naturalmente vem, mas agora, tem um monte de defeito, cara, mas não me perde, para falar agora, que também, não é a hora, eu não saberia dizer, o número exato de treinadores, que eu já vi na sua situação, nesses mais de 40 anos, na véspera, que eu não estou a importância, então, antes de mais nada, seja bem-vindo, toda sorte do mundo para você, porque, o seu sucesso, acaba sendo sucesso, de todos aqueles que trabalham no futebol, mas eu quero, me pegar uma palavra, que você usou agora, quando analisou, vários clubes importantes, que tem técnicos importantes, dirigindo os jogadores, que estão na sua seleção, você usou muito a palavra, apoiado, um futebol mais apoiado, uma ação mais apoiada, um jogo mais apoiado, e é uma palavra que está na moda, então, eu gostaria que você, pudesse explicar, o que exatamente, quer dizer, este jogo mais apoiado, e qual a diferença, que a gente possa imaginar, do que vinha sendo jogado antes, para o que vai ser jogado, a partir da manhã. O jogo apoiado, a ideia, a triangulações, o jogo mais curto, por exemplo, o lado esquerdo, vai ter Neymar, Marcelo e Renato, esses jogadores, aparecerem, darem essas opções, para depois, de uma jogada mais longa, acontecer na sua sequência, os dois, os dois, zagueiros, com o primeiro, meio campista, para ter um jogo mais curto, para abastecer, a Dani, a William, e Paulinho, do lado direito, para terem, eu brinco, às vezes, com ele, para fazer chacrinha, quando a gente joga, a gente faz uma peladinha, a gente vai fazer uma chacrinha, a gente faz um 2-1, a gente faz uma tabelinha, tem um monte, para ter esse jogo, porque é a nossa característica, menos, e aquilo que eu acredito, menos da bola longa, a bola longa, é um segundo estágio, a bola longa, é abrir espaços, para que tu possa, usar desse artifício, basicamente, essa ideia, desse jogo mais construído, o time mais compacto, em termos, em termos de marcação, compacto, com bola, a larga e incumprida, para criar espaço, sem bola, ajusta, compacta, lateralmente, e em profundidade. Vamos para as três últimas perguntas, por favor. Chichi, Chichi, o seu jogador, fizeram, em seus clubes, um trabalho especial, para neutralizar a altitude, chegando somente, quatro dias, antes, da partida, de quinta-feira, em quinto, câmara, de quinta-feira, de quinta-feira, o doutor, podia falar, o Fábio Marcelino, podia colocar a maior, mas o que eu tenho de informação, e eu como técnico, também sei, professor de educação física, que quando são alturas medianas, e é o caso de Quito, não são alturas igual a La Paz, de 3.600, você perde um pouco, não é significativa a perda. Então, o que se busca? A adaptação em relação à velocidade, a bola é uma adaptação técnico-tática, em relação à adaptação física. Olá, gente, que tal? Boa tarde. Favrece, o que perdeu como titular por suspensão a Luiz Antônio Valencia, por um lado, e o ver o Equador, fijo em o governo da Rússia, 2018, pide, por favor. A segunda parte, desculpa, não entendi do Valencia. Se não é um candidato a Equador para estar em algum dia. Claro que sim, a segunda parte, claro que sim, a pontuação e o desempenho do Equador tem credenciado isso. Isso não retira a nossa ambição de vir aqui apresentar um grande jogo e vencer, mas tem que reconhecer e saber que, do outro lado, das qualidades, das virtudes e do trabalho que vem fazendo, sim, absolutamente correto. É sim candidato para a Rússia. E está desempenhando e está com a pontuação para tal. Valencia é jogador experiente, é jogador que faz a banda, que faz o extremo e que vai ter uma condição de bola parada, de câmbio, de uma melhor qualidade de passe. não é um winger que antigamente ele era, mas um jogador mais cerebral. Mas sabe que também tem outras opções. O Enner pode jogar ali também. No West Ham ele joga assim, por vezes do lado esquerdo, por vezes do lado direito, está certo? Então ele tem opções para poder jogar e a gente vai ficar atento de alguma forma. Oi, Tite. Boa noite. Oi, Tite. Você não vai começar no zero, você vai começar abaixo do zero. Você já começa no Brasil em sexto, que não venceu fora de casa, mas um time que não perde em casa há sete anos. Quer dizer, essa é a realidade. Por outro lado, o que o torcedor enxerga é um treinador que é uma aspiração popular, que chegou naturalmente ao cargo por tudo o que fez ao longo da carreira. e eu te pergunto, você acha que criou-se em função de tudo que você construiu na sua carreira uma expectativa maior do que aquela que você pode oferecer em três dias? O silêncio talvez responda, Tino. Sim. Sim. Mas ele é do jogo, ele é da vida. Talvez a expectativa venha, ela é. Mas, por outro lado, é bom porque as pessoas acreditam, as pessoas passam um carinho, elas daqui a pouco de alguma forma sabem que o cara chegou alguém que não caiu do céu e que ralou muito para chegar e que perdeu muito para chegar e que tomara que eu tenha a competência e a luz para poder nesse primeiro trabalho já começar legal, passando com uma boa orientação e com um bom desempenho. Mas eu sinto que é uma expectativa um pouquinho acima de... Sinto. Sinto. Ok, gente. Muito obrigado. 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 Obrigado.